Olha só o que chegou. Fala, galera. Tô com o Rafael Pinheiro aqui. E esse vídeo vai ser pra mostrar pra vocês o meu livro novo, Mesa 44, que acabou de chegar aqui em casa. E o livro tá lindo demais, gente. Eu vou fazer duas coisas nesse vídeo. Eu vou mostrar o livro pra vocês e vou explicar quais vão ser os próximos processos que vão acontecer. De lançamento, pré-venda, entrega de catarse. Então, primeiro, olhem esse livro, tá? Olha isso. Tá muito bonito. Ele é capa dura. Tá? Capa dura. E, assim, ele tem uma lombadinha que eu acho, particularmente, que vai ficar muito bonita na prateleira. Ó. Eu gostei bastante. Mas, enfim, o legal desse livro é que ele tem uma luva. Olha só. E essa luva, na verdade, é um grande desenho do bar. Aqui. E tem um monte de easter egg, gente. Essa luva aqui tem um monte de personagens. Então, tem, olha só, o Rá aqui no cantinho. Tem o Nu e o Silas no canto ali. Eu não vou falar, não, porque a graça é vocês ficarem procurando onde tá o óleo nessa capa. Tá? Eu tô muito orgulhoso dessa capa. E aí, de fato, a capa real, né? Essa aqui, branquinha, simples, né? Bem sintética. Você pode ir lá ler no metrô sem ninguém perceber que é um quadrinho. Ela é super discreta. E eu pretendo, se a pessoa permitir, que eu autografe na capa. Porque vai ficar uma parada meio guardanapo rabiscado, assim. A ideia é que fosse um guardanapo mesmo, né? Então, ele é branquinho. E capa dura, como eu disse. Com essa guarda marrom maravilhosa. E aí começa o livro, de fato. E são uma coletânea das minhas histórias de bar, né? Depois de um ano e meio, todo dia, melhor, toda semana, indo no mesmo bar, desenhando histórias que eu via nas mesas, né? Então, é uma coletânea dessas histórias. São várias historinhas curtas de duas páginas. E no final, aqui, a partir das... As últimas 24 páginas, na verdade, né? Olha só. Tem essa história aqui, que é uma grande história. De 24 páginas. Porque eu fiz essa história durante 24 horas. Que é aquela live aqui no canal que eu faço semestralmente. E no início do ano eu fiz essa live 24 horas. E o tema foi fora. Então, são 24 páginas de história com o tema fora, dentro de um bar. E aí tem uma questão de tudo de cor aqui no meio. E vocês vão entender por que, quando vocês lerem a história. Não vou dar spoiler pra vocês. Enfim. É uma história bem legal. Eu tô muito animado com esse livro, sério. Tô feliz também porque é o meu mestrado. Pra quem acompanhou meu canal há um tempo já sabe que eu faço mestrado em comunicação no UFRJ. Com ênfase em editorial. Em produção editorial. Então, ter esse livro aqui pra mostrar como o meu produto do mestrado profissional é muito legal. Deixa eu botar a luva de novo, porque a luva é muito bonita. E assim, eu tô muito feliz, sério. Então, galera que apoia o seu livro aqui no Catarse. Vamos lá. Pontos importantes. Quem apoiou no Catarse, que fez o livro acontecer, né? Primeiramente, muito obrigado. Sério. Foram, acho que cerca de 250 pessoas que ajudaram no projeto. Então, a vocês, meu obrigado de coração, tá? Vocês vão ser os primeiros a ganhar isso aqui. Disparado. Antes de todo mundo. Então, eu vou enviar pra todo mundo do Catarse primeiro. E só que quando todos os Catarse foram enviados, com todas as recompensas, com tudo que tem direito, aí sim eu começo a vender, faço um lançamento e tudo mais, tá? Então, acho que semana que vem, daqui a duas semanas, eu vou botar em pré-venda no meu site. Pré-venda não é venda. Então, você pode reservar o seu já, se você quiser comprar. Mas eu só vou enviar as pré-vendas depois do Catarse, porque quem recebe primeiro é o Catarse, tá? E depois disso, eu vou fazer o lançamento. No bar, obviamente, no bar onde eu fiz esse livro. Então, vai ter o lançamento lá no bar. Eu vou avisar aqui no canal, vou avisar no meu Instagram também. Me segue no Instagram lá, que é arroba Rafa C. Pinheiro. E eu vou avisar certinho a data, a hora, aqui em Botafogo, no bar que eu sempre vou, no Durangos. E vai ser um evento legal, eu quero que todo mundo compareça. E vou estar lá autografando, vendendo, enfim, vai ser divertido. E depois disso, ela vai ficar no site. Então, quem quiser comprar o livro no site, vai ficar no site também. E também eu vou vender em eventos, quando eu for pra eventos. Além disso, a minha editora, a VEC, que é a editora que publicou esse livro aqui, ela vai estar vendendo também em livrarias. Então, vai pra livraria Travessa, deve ir pra Martins Fontes. Enfim, livrarias pelo Brasil aí, pelo Brasilzão. Então, estará nas livrarias também. Recomendo vocês comprarem em qualquer lugar. Só diz que comprem o livro, leiam as histórias. Eu tô bem animado pra ver o feedback de vocês, porque é um quadrinho muito diferente do que eu costumo fazer. Então, acho que vai ser um momento importante pra mim, como experimentação de quadrinhos. Eu aprendi muito sobre como fazer quadrinhos com esse livro. E agora eu tenho um livro capa dura bonitinho que... É isso, gente. Então, pra quem apoia no Catarse, vai receber um e-mail hoje ainda, na verdade. Vai receber um e-mail onde eu vou falar sobre os próximos passos pra vocês receberem as recompensas. E pra quem não apoia no Catarse e quer comprar, link pro meu site, link pra site da VEC. E fiquem atentos pra pré-venda, tá bom? Agora, antes de acabar esse vídeo, eu queria falar um negocinho que aconteceu. E eu acho que é importante ressaltar, porque diz muito sobre mercado. Enfim, acho que é um negócio legal de falar. O que acontece? Eu recebi as caixas aqui em casa. Foram, acho que... Ah, quase 20 caixas de livro, né? E eu comecei a abrir pra separar os livros do Catarse. Acontece que alguns dos livros vieram com as páginas coladas errado. Então, tinha, tipo, cadernos do livro em lugares errados, assim, páginas da trocada e tal. E aí, eu fiquei, putz, eu fiquei com medo primeiro de ter sido um erro meu, né? De eu ter mandado o arquivo pra gráfica errado. Mas não foi, porque tem livros certos, então foi um erro da gráfica, né? E, assim, entrei em contato com a gráfica e a gráfica está prontamente disposta a recolher os livros e revisar quais estão errados. Eles vão, sei lá, fazer de novo, não sei o que eles vão fazer. Mas, assim, é uma gráfica muito profissional. Eu estou muito satisfeito com eles, né? É a Palote que eu fiz, que é a gráfica que a editora VEC costuma fazer os livros deles. E a Palote foi muito, muito respeitosa, muito profissional. Eu acho que a palavra correta é profissional, né? Porque eles cometeram um erro em alguns livros, né? Alguns livros vieram trocados. E eu não vou vender, não vou catar esses livros com páginas da trocada. Então, eles vão recolher tudo, levar de volta pra Santa Maria, lá no sul, né? Pra resolver isso, pra reencapar os livros, se for o caso. Enfim, os caras estão fazendo um serviço que eu considero muito profissional. De que, assim, fizemos um erro? Beleza, vamos resolver, entendeu? E tomara que todas as gráficas sejam assim, busquem gráficas que são assim, tá? Porque nenhuma gráfica, na verdade, ninguém é perfeito. Então, coisas acontecem, as coisas acontecem. E o importante é que um profissional de verdade é aquele que, quando dá erro, ele vai lá e resolve o seu erro. Entendeu? Se a culpa foi dele. Então, eu tenho nada reclamada pra Lott, mesmo com esse erro, entendeu? Porque o livro tá lindo demais, tá muito bem impresso, tá bonitão, as cores estão ótimas. O material é muito bom. E essa questão que eles erraram em alguns livros, eles estão resolvendo. Sem, assim, sem eu ter que estressar. Os caras me ligaram no mesmo dia. Não, rapaz, a gente vai buscar aí, só passa o endereço de novo, não sei o que, ele vai emitir a nota e vamos buscar. Então, sério. Por mais pessoas assim, empresas assim. E é isso, gente. Então, estão ansiosos pelo livro? Eu tô ansioso pra ver a repercussão disso aqui pra vocês. Vou começar a enviar também os que eu peguei, que estão certinhos, pros jibitubers e influenciadores que eu conheço aí. Pra galera fazer uma resenha, falar sobre o livro, que eu tô animado pra ver essa resposta. E tamo junto. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do livro, o que vocês acharam, o que vocês esperam. E a gente vai conversando, beleza? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, compartilha, todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!